A equipe motopatrulha da Polícia Militar entrou em ação no combate ao jogo de azar no centro de governador Valadares. Os militares receberam denúncias anônimas informando que em uma loja no mercado municipal havia máquinas de caça-níquel e máquina de aposta no jogo do bicho. No local, na parte superior da loja, os militares encontraram seis máquinas de caça-níquel e uma maquininha de jogo do bicho, é isso que fala, né, essa pequenininha aí, né, não conheço. As máquinas foram apreendidas e encaminhadas para a sede do 6º Batalhão e posteriormente, né, serão direcionadas aí ao Poder Judiciário. A funcionária do estabelecimento assinou um TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência, e responderá posteriormente à justiça. A funcionária vai responder ou o dono do estabelecimento? Estranho essa ocorrência aí, né? É, não é normal isso, não. Então, se for a funcionária, está ali exercendo alguma função que pediram, né, a tal da obediência hierárquica, né? É.